Olá, meus homens, minhas homens, quem fala é Federico Oliveira de Vasconcelha, Vasconcelha. Estou aqui no escritório mostrando esse quadro bonito. Vale a pena vocês verem. E aqui eu não esqueço de aí. Não dá para o meu primo, despeço gás. Aqui, ZH, liga 3761 07 59. 3761 07 59. 999 88 21 89. 999 88 21 89. 981 25 89 25. 981 25 89 25. É isso aí, meus homens. Estamos aqui novamente. Agradecer a Deus. E tem um salmo 91, que é muito forte. Salmo que fala assim, mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita, mas tu não serás atisivo. Mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita, mas tu não serás atisivo. É isso. E quero parabenizar o mês de dezembro, os aniversariantes. Esse mês, parabéns, pai e saúde. E desejar um parabéns para minhas tias. Esse mês de dezembro, eu tenho duas tias e está parabenizando. Parabéns para elas. Elas merecem. E também quero mandar um abraço ao meu tio Oliveira, do Terço dos Homens. Tio Oliveira, avante, Terço dos Homens. Ele tem uma missão a ajudar a fazer o bem a nós todos. Deus abençoe ele. Tio Oliveira, do Terço dos Homens. Exército de Deus. Avante. Também mandar um abraço para meu tio Bebeto, cantor, canta música de forró, Zé Romário. Bebeto, show. Avante. Quem quiser contratá-lo, só é ligar para o número 99311637. 99311637. Bebeto, show. É meu tio. Também mandar um abraço para a amiga Maria Pimetel, aqui de Garões. Maria Pimetel. Júnior Hilário, aqui de Garões. Júnior Hilário. E no YouTube, pais amigas. Cláudio Gozélio. Cláudio Gozélio, Daniela Davi. Janaína Anay. Janaína Anay. Ofélia Almeida. Rosana. Veal. Oficial. Rosana. Oficial. Lili Oliveira. Carol. Erika Martins. É isso aí, meu. Pessoal do YouTube. Fazendo sucesso aí. E aqui, estou agradecendo. E pedir aqui um Pai Nosso. A gente tem que pedir. É muito importante para nós. Rezar um Pai Nosso aqui. Para agradecer. Pai Nosso que está aí no céu. Santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feito a Vossa vontade. Assim na terra como no céu. O Pai Nosso cada dia nos dá aí hoje. Perdoe-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos aquele que não é ofendido. E não deixe-se cair em tentação. E vai no mal. Amém. Deus seja louvado. Proteja-nos todos. E quem sair de casa, use máscara. Não deixe de usar máscara. Porque a máscara é muito importante. Não deixe, galera. Saiu de casa, use máscara. Beba água. E beber água é muito importante. Não esqueça. E banho de sol. Muito bom. Para nós todos. Deus está com nós. Quem estará contra nós? É isso aí, meus irmãos. Aqui, Express Guys. Pode ligar. 3761-07-59. 3761-07-59. 999-88-21-89. 9988-21-89. 9-81-25-89-25. É isso aí, meus irmãos. E essa música. Muito bom para a gente relaxar. E pedir a Deus. Agradecer. A gente também tem que só pedir. Não. Tem que agradecer também. É muito importante. Agradecer a Deus. Por tudo que Ele faz com nós. Não só pedir, como agradecer. Lembre-se. Agradecer. É muito importante. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Aqui quem fala. Frederico Oliveira Vasconcelio Vasconcelio. Vasconcelio. Frederico Oliveira Vasconcelio. Vasconcelio. Avante. Amém.